Ouvir todos, FRVM, foi na partida para este que é o sexto par do programa, trazou-se Europa Apolo. Aqui por fora nós temos Scott Verde, pelo meio de raia, FRVM, Europa Apolo lá por dentro perdeu a partida. Scott Verde, FRVM, Scott Verde, muita briga pela primeira colocação, FRVM vem com facilidade. FRVM foi o vitorioso, o representante de Eladio Benefides. E aí